e fala turma fala meus amigos também galerinha ó vinhamos dar uma pescada aí tá topo rio planosso é testar essa setinha aqui de 15 centímetros vamos ver se vai dar bom ou não tá eu aqui e o zeba e olha o nosso acompanhante aí e vamos que vamos galera vamos ver se nós tem algum resultado aí se sai alguma coisa a gente mostra para vocês aí a gente mostra para vocês aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomou. Tomou, Zeba? Tomou. Agora é tirar, hein? Tomou, galera. Está filmando. Tomou. Vou trocar a seta, galera. Estava sem ponta a outra. Já vai vir, né? Vai vir, né? Tudo, meu torno. Na cabeça, hein? Faltou outro spin catch, hein? Vai soltar, Zeba. Eita, galerinha. Bem na... Na cabeça, mas está para soltar. Não tem como descer ali. Agora fodeu, hein? Eita, vai soltar, Zeba. E agora? E agora? Não faz, Zeba. E agora, Zeba? Volta, volta. Volta, 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 volta. Vou tirar a limpa. Eu vou tirar a dente d'água. Eita. Hã? Dá para soltar. Deixa eu acansar. Deixa eu puxar a linha. Deixa eu acansar. É. Deixa eu acansar que nós tirela. Parar de bater. E agora, o que eu faço aqui, hein? Ver, sei lá. Dá seu jeito. Se quiser, vai jogar ela para cima, hein? Se quiser, vai jogar ela para cima, hein? O que nós não passa, galerinha? O que nós não passa nessa pescaria? O que nós não passa, hein? Vamos soltar. Não vai mais, não. Agora o pai chegou. Hã? Eu? Aí. Tô. Eita, galerinha. Sabe o que nós sentimos falta de outro spincast aqui agora? Nós sentimos falta de outro spincast. Eu não posso deixar nem puxar muito aqui, não. Eu corro atrás? Eu corro atrás? Cansa ela. Tá no... Tem que cansar, galera. Tá para soltar, certo? Espera, amor. Não é assim, não. Vai soltar. Nossa. Ah. Não solta mais, não. Grande. Bruta. Agora eu subi, né? Desceu, não desceu. Ah, sim, meu Deus. Tem na cabeça. Eu subi aqui. Ah. Vocês veem lá. Aqui nós não passamos. Saiu, saiu a amostra. Ixi. Bitela. Bruta, turma. Bruta, bruta, bruta. Bruta. Ixi. Bruta, bruta. Achei que ia soltar. Ah, solta a bosta. Bora tirar aqui, turma. Bora para a próxima. Vamos chegar, turma. Ao vivo, ó. Terceira flechada. E aí, tá. Vamos lá.